É mais uma do T10 Sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloco, bloco e bota Ai, 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 ai Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloco, bloco e bota Vai preto, meus toços tão caro, caro Vai preto, meus toços tão 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 caro Não para, vai, não para, caralho Não para, vai, não para, caralho Não para, não para, não para Não para, não para Vai, paicinho Vai, 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 leve Pega o pique, ó Meia noitinha eu sumi O couro tá com medo Terão soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo Toma essa boca Fudendo, fudendo Eu cato os canelas de medo Eu cato os canelas de medo Eu cato os canelas de medo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Eu cato os canelas de medo MTSS Eu meia noite ia sumir, o couro tá comendo Meia noite ia sumir, o couro tá comendo Serão soltando fogo e ia fudindo Caindo, fudendo, fudendo E ia fudendo, fudendo, fudendo E ia fudindo, cator, canela, sebeu Deu cator, canela, sebeu Deu cator, canela, sebeu Deu cator, canela, sebeu Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Para a música, para a música Para, para Holy shit, I think I broke my fucking knee, actually Oh, fuck That ass Oh, shit, that shit hurt This little fucking nigga, bro Quebrou mesmo, cara This fucking, this crazy ass nigga, bro I just broke my fucking knee, cuzinho, bro Ajuda ele, por favor, pelo amor de Deus Ai, ai Help me, my brother Help Ajuda 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 Get this Get this fucking God, get this nigga off me Fuck, oh my God This nigga Oh, hell, nah, bro I'm about to die in Brazil, bro Help me, help me I'm about to die in Brazil, bro Help me, my brother I'm about to die in Brazil, bro Nice to meet you Obrigado Nice to meet you Thank you Oh, fuck De nada Oh, Boca, não faz isso não, véi Oi, ai, 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 caralho Yo, Speed I got a surprise for you Oh, wait up I'm gonna go get him I got you You're gonna meet someone I'm gonna go get him What? Yeah Bro, do you Do you speak English? Some songs Some songs Um pouquinho Hello Fala, fala I I Am A Gay Gay Nigga Nigga You're gonna get me out gay, 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 gay I'm standing? What? I'm standing You understand me? Uh-huh You understand what you just said? Uh-huh I'm cheating Fuck Boca, you're gonna get me out of Brazil I think I feel better now Oh Boca Boca Boca, ensina o português pra ele agora É Repite por mim What? Repite por mim Repite por mim Oh, ok, tá, tá, tá Yo, Speed What? NEMAR 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 A CIDADE NO BRASIL 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 UDAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tentando Ah, f***ing prank me, bruh! There's no way that s*** just happened, man! Oh my God! Oh my f***ing God! F***ing OA! F***ing OA? F***ing is a f***ing OA? He didn't say a f***ing OA! F***ing OA! That's not no damn English! Não, aqui vai dar boludo. F***ing OA! Espírito! Vamos ver, Marc! Desce! 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 Renato was better than f***ing Messi! I like that! What? Messi's better! Messi's better? Man, look at this f***ing guy, bruh! You like that! I can't even take people serious when they say that s***, bruh! Like, you can't even take them serious! Messi's better than Renato, bruh! Neymar anti-Messi! Ah! Wait! Messi or Neymar? I mean, no, no, no! Messi or Renato? Messi! Ronaldinho! Messi, man! Fred, my brother! Messi, man! Messi, man! The king of fight! Era aqui, ó! Ronaldo! Vini Jr. Conhece? Yes! Vinicius Jr. Sim, sim! Atende aí, filha! Bota a câmera! Oi! Vini! Bota a câmera, p***! Preto! É preto! Liga a luz, c***! Liga a luz, filho da p***! Vini Jr., p***! Calma aí, c***! Calma aí, c***! Vinicius Jr., p***! Vini Jr., p***! Eu conheço os caras, c***! Isso aint no f***ing... P***, pera, 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 que p***! Toda hora, quer falar com quem mais? Who the f*** is that? Aint no f***! This nigga's alive! Who the f*** is that f***ing... Vinicius Jr., p***! That's not no f***n Vinicius Jr., man! Quer falar com mais quem? Gabriel Jesus, Pelé... Ronaldinho, Ronaldinho... Ronaldinho! Ronaldinho! E aí, peda-se de lá fora? Que place é breve? Eu caí bom, F******, eu vou ficar por causa disso. F***. F***. F***, CharIO, eu morro de só mais. F***, meu senhor. F***, estou molto comprado. Quem vai me conectar? Consegueira, você vai conectar o Wi-Fi. Posso linguar ele? Qual é? F***, oi, seu chá. Vamos, vamos lá? F***, mano. Mano, isso não é f***. Não, nós sabemos a verdade. Take off the glasses. O que é isso? Before you call me, bro. Não, respira. Cheguei agora. Não dei nenhum drift. Que horas? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. We should move. We should move. We should move, bro. We gotta move it somewhere over there. Vamo pra late Bamicon. Pando Dimashple E algo cruzeiro E mais